Bom pessoal, para poder fazer a limpeza do resíduo da cola oca que fica sobre o display nós precisamos tomar muito cuidado porque existem várias maneiras Então esse display aqui ele está bom, ele é um display que ele está bom, que já foi testado então você não pode, tem que tomar muito cuidado no manuseio dele Então você pode tirar o resíduo com o dedo você vai, quando a cola oca o resíduo está assim molinho você vai girando em cima de uma superfície isso aqui é tipo um eva então evita ficar curvando muito esse display então você vai girando o resíduo assim da cola oca e vai tirando esse grosso sem precisar envergar muito o display então você coloca ele em risco Existe também, depois a gente vai mostrar tirando com a micro retífica tem uma micro retífica que ela é específica para fazer essa limpeza da cola oca você pode fazer isso aqui também com uma chave philips ou uma chave de fenda enrolando esse resíduo da cola oca então vê que esse modelo aqui saiu com uma certa facilidade então o grosso já foi tirado agora tem que tomar muito cuidado e como esse display aqui é um display de LCD ou seja, o display de LCD ele tem aqui na frente essa parte escura é o polarizer que as vezes rasga quando você está fazendo a... serrando com o fio de aço sobre a separadora de tela as vezes você pode pegar o polarizer e rasga o polarizer então nós vamos ver depois também um procedimento para trocar o polarizer então mais adiante nós vamos ter uma aula de troca da retirada e da substituição do polarizer que é essa parte escura que na verdade é uma telinha que é colocada aqui na frente é uma telinha que é colocada aqui na frente do cristal display e aqui debaixo do cristal display do polarizer nós temos também o touch então tem o polarizer, o touch e abaixo do touch nós temos o display e atrás do display nós temos o backlight porque essa frontal aqui a tecnologia dela é LCD então atrás do cristal display que é o cristal onde a imagem é formada nós temos o backlight esse backlight tem que tomar cuidado por quê? porque ele é muito sensível a líquidos a confiança e aí